O primeiro compromisso de Ronaldo Caiado na antiga capital do estado foi uma visita em uma obra de revitalização do governo de Goiás. Toda a parte já recuperada, vocês estão vendo, está terminando ali a parte final da cobertura do teto. Isso aqui tudo agora vai ser tudo no granito e além de mais uma iluminação apropriada para este espaço aqui. Enfim, é algo que as pessoas vão sentir um orgulho enorme. A transferência simbólica da capital do estado para a cidade de Goiás acontece todos os anos. O Palácio Conde dos Arcos foi a primeira sede dos governadores da província de Goiás. O palácio foi construído em 1751 pelo primeiro governador da época, Dom Marcos de Noronha, conhecido como Conde dos Arcos. O palácio é um ícone da nossa história e também um patrimônio dos goianos. A partir desta segunda-feira, esse prédio em estilo barroco volta a ser a sede do governo de Goiás, como acontece todos os anos. Desde 1983, a transferência faz parte das comemorações do aniversário da cidade de Goiás, que neste ano completa 297 anos de emancipação. A transferência da capital foi no fim da tarde desta segunda-feira. O evento contou com a participação de várias autoridades do estado. A cidade de Goiás é patrimônio da humanidade. Além da arquitetura histórica, originada do ciclo do ouro, a cidade, desbravada por bandeirantes, possui dezenas de construções tombadas como patrimônio histórico e cultural. Nesta segunda, Caiado recebeu membros da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em discussão, o fomento do turismo na região. Também irá assinar um acordo de cooperação técnica entre secretarias estaduais e prefeitura, com o objetivo de desenvolver ações para a preservação do Rio Vermelho. E nesta terça, será realizada a cerimônia da entrega da comenda da Ordem do Mérito Anhanguera. O evento também será no Palácio Conde dos Arcos. A programação de aniversário está recheada de atrações. Durante esses dias também está acontecendo um festival gastronômico. Inclusive, hoje à noite, terá o encerramento com o show da Elba Ramalho. Então, aqui é cultura por todos os lados. É através do patrimônio físico, é através do patrimônio material, gastronomia. As próprias pessoas aqui da cidade, que elas têm um sentimento de pertencimento muito grande por essa cidade, que ajuda muito também na preservação. Então, estar na cidade de Goiás é respirar história, é respirar cultura, é respirar o berço do nosso estado.